Ora, acerta de aproveitar a promoção de Natal na Multicenter Decoração, é pra chegar e levar pra casa. Isso, rapidinho, hein? São peças únicas, é isso aí. Peças únicas com promoção especial em 5, em 6, pagamentos em 3. Você vai escolher e vai levar. Vai deixar a sua casa com um estofado novo como esse aqui. Já tem gente namorando, né? Três, dois lugares, almofada solta, manta sinfonizada, cinco parcelinhas de 169. Cinco parcelas de 169, tá aí seu estofado novo. É só chegar e correr pra cá, viu, gente? Esse cara é louco. Agora, do outro lado, tem a sala de jantar. Pra deixar a casa inteira aí bonita, com um estofado de sala de jantar, você vai aproveitar essa aqui na cor marquim. Essa completinha, Rogério? Mesa, seis cadeiras, balcão e moldura. Vai sair por quanto? Só seis parcelinhas de 189. Seis parcelas de 189, ainda dá pra curtir a festa do Réveillon. Isso, já. Ah, com a mesa nova, sala de jantar novinha e folha, gente. E olha só o restante da loja. Todas as peças lá, é só chegar e escolher e levar embora. É isso? É isso, são mais de 200 conjuntos de sofá que vão chegar em Múncio Natal. Então eu tenho certeza que você que tá querendo deixar sua casa bonita e deixou pra última hora, vai correr. Segunda a sexta das nove e meia às vinte e uma, sábado das nove e meia às dezenove e domingo das onze às dezenove horas. Fagundes Filho 660, o seu ajudas, telefone qual é? 55817793. E aí? Feliz Natal, gente. Ah, tá certo. Múncio Centro Decoração, você não vai perder dessa vez, né? Ah! Ah! E aí?